No vídeo de hoje eu vou te ensinar a encher esse balão metalizado gigante, enorme, quase do meu tamanho. Vamos conferir? Bom, gente, esse balão gigante que está ocupando a minha mesa toda, de tão grande que ele é, ele é um balão metalizado, tá? Ele tem 100cm e ele é um balão de 40 polegadas, tá bom? E eu vou ensinar vocês a encher ele e também serve para o balão de letra, esse de número, serve para o balão se for um pouquinho menor também, não tem importância, tá? Eu escolhi esse gigante aqui porque ele está fazendo muito sucesso, ele fica lindo, maravilhoso nas fotos, então eu vou ensinar vocês, tá bom? Lembrando, gente, que já tem vídeo aqui no canal ensinando a como esvaziar esses balões metalizados, né? Porque ninguém merece, gente, depois que tu compra, tu enche, tu joga um baloninho desse fora, eu guardo tudo, gente. Inclusive, esse daqui eu já utilizei várias vezes, está até meio amassadinho, como vocês podem ver. Bom, gente, vamos lá. Como encher esse balão? Eu vou estar usando essa bombinha aqui, tá? Que é a bombinha de encher balão mesmo. Ela vende em loja de festas, custa de R$7 a R$8. Você pode encher ele também com aquele canudinho, que sempre quando você compra, sempre vem um canudinho. Mas eu não recomendo, porque se para encher ele com essa bombinha, a gente já passa mal de tão grande que o bichinho é e demora minutos para encher, tu enchendo com a boca, tu vai quase que morrer. Então, eu não recomendo, tá? Compre a bombinha dessa daqui que é baratinha, tá bom? Ela vai te poupar a tempo. Não sei. Bom, gente, você vai pegar a pontinha aqui, ó, tá vendo? Assim virado. E aqui vocês estão vendo que está escrito valve, que é a válvula, né? Desse outro lado não está escrito nada, ó, tá vendo? A parte vermelhinha. Aqui tem um negocinho transparente, ó. Tá vendo que eu estou levantando ele? Então, você vai enfiar esse bico aqui, ó. Tá vendo? Enfiou e vai começar a encher, ó. Uma hora depois. Uma hora depois. Ó, gente, acabei de encher. Demorou o quê? Um minuto, amor? 45 segundos. 45 segundos. Estou ficando boa nisso? Estou segurando aqui. Só você tirar e prender, apertar. Aqui a válvula, tá? Para o ar não sair. Ih, está pronto, gente. Ai, gente, eu amo esse balão. Fica lindo. Já toca o carbo? É, aí... Não pode encargar na tela. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E, gente, esse balão é maravilhoso. Vale super a pena. Ele fica lindo. Principalmente quando você coloca a idade, né, atrás, assim, como o painel. Ele já é o próprio painel. Nem precisa você colocar nada. Final do ano, ele também faz muito sucesso. O pessoal adora escrever. Agora vai ser 2021. O que que eu faço? Eu já tenho... Eu comprei, acho que foi em 2020, né, amor? Que eu comprei todos. Aí eu só vou trocando. Porque antigamente eu usava o pequenininho. Agora eu uso o grandão. Aí esse ano eu troco o zero pelo um. Depois o um pelo dois. E eu vou trocando, gente. Para fazer aquele painel lindo, maravilhoso. 2020, 2021, 2022. 2022, enfim, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueça de assistir o vídeo de como esvaziar ele depois. Para você guardar ele e reaproveitar. Assim como eu faço com todos os meus balões metalizados, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos.